O tradicional desfile cívico-militar de 7 de setembro será realizado amanhã com cerca de 10 mil participantes. A expectativa é receber cerca de 50 mil espectadores na Avenida Marechal Castelo Branco em Teresina. Nossa equipe de reportagem esteve no local do evento mais cedo para conferir a preparação das vias e como vai ficar o trânsito na região. Vamos acompanhar. Isso mesmo, a expectativa está muito alta da quantidade de pessoas que vêm assistir e por isso haverá um reforço na segurança com 300 homens e mulheres trabalhando para garantir a segurança aqui no evento. No tradicional desfile de 7 de setembro, ao todo mais de 50 instituições estarão participando do desfile amanhã, nesses 202 anos de independência do Brasil. A gente conversa agora com o organizador do evento, o Coronel Sá Júnior. Coronel, eu queria que o senhor contasse para a gente, com relação à organização do evento, como é que vai ser amanhã, quais as instruções para quem vem assistir. Como vocês podem ver, nós já estamos finalizando a parte de estrutura física, público esperado em torno de 40 a 50 mil pessoas. Nós teremos mais de 50 instituições desfilando, em torno de 7 mil, 8 mil ou mais estudantes de escolas públicas, estudantes de escolas particulares, as tropas militares, pelotões mirins, sociedade civil organizada, abrilhantando o nosso desfile amanhã de manhã, a partir das 7 horas. E dizer também que a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, sobre a supervisão do Coronel Lucena, que é o comandante do policiamento metropolitano, fará toda a segurança, a parte de trânsito, a parte do rio Potifo, a parte fluvial. Então, toda uma estrutura humana e física foi feita, está sendo concluída para que amanhã, a partir das 7 horas, estejamos mais uma vez, cultuando o 7 de setembro, a nossa independência. Coronel, com relação ao trânsito, como é que vai ficar amanhã? Ao trânsito, toda essa parte da Marechal e as ruas adjacentes, perpendiculares, será interditada pela S-Trans e pelo BP-TRAN, a partir de 5 horas da manhã. Então, você que vem da Zona Norte ou da Zona Sul, evite a Marechal Castelo Branco, lá da curva do Cefap até a Ponte Estalhada, estará tudo interditado. Fala só quem vem assistir o evento, quais são as instruções, quais são as dicas? Primeira coisa é chegar bastante cedo, nós iremos começar cedo, para que pegar o clima ameno, para que a gente consiga realmente dar um certo conforto a quem vem assistir. Traga água para hidratar, principalmente as crianças, e em caso de crianças, colocar aquela pulseirinha identificadora, que nós teremos polícia militar, bombeiros, qualquer situação, procure algum órgão de segurança.